26 cidadãos com deficiência receberam esta quinta-feira igual número de meios de compensação no distrito de Zavala, província de Iambane. São carrinhas de rodas e muletas. No ato de entrega, dar uma chave ao administrador distrital garantiu o governo estar a trabalhar no sentido de contemplar mais cidadãos. Os meios foram adquiritos em parceria com o Instituto Nacional de Ação Social e Delegação de Iambane. Nós, como governo, ao nível distrito, solicitamos, através de trabalhos que nós temos realizado na base, fomos constatar que existem, dos nossos compatriotas, quer dizer, que necessitam de alguns meios para realizar as suas atividades. E do levantamento que nós fizemos ao nível de todas as localidades, submetemos um pedido a INAS e o resultado é este. fizemos entrega. É parte dos meios. Acreditamos que, nas faixas subsequentes, iremos também contemplar os outros beneficiários. À nossa reportagem, os beneficiários manifestaram alegria pelo gesto do governo moçambicano, após que os meios vão lhes facilitar na locomoção. Eu tinha muitas limitações, mas agora, com este meio de transporte, eu me sinto bem. Acho que poderei me deslocar normalmente, sem problemas. Agradecer muito a iniciativa do governo. Agradecer muito a iniciativa do governo. Machava, chefe do Executivo Distrital, apela o uso adequado dos meios de compensação.